E aí pessoal, sejam bem-vindos no vídeo do canal, não sei falar, minha dicção foi processada E simplesmente o Dragon City lançou o Sonorento Nobre Veio falando dele faz alguns dias, falei pra vocês sobre o dragão, o sonho e tudo mais que ele tá pra ter E até que enfim o bicho chegou Cara, se eu não me engano, eu tô um pouco escuro aqui, mas tudo bem Eu acho que dá pra me ver, legal, dá pra ver Então o bicho finalmente chegou, temos uma imagem dele e eu posso dizer duas coisas pra você Ele tem o elemento sonho e com certeza ele tem o elemento vento Então dois elementos são certos nesse dragão, o que não me deixa nada feliz, principalmente o elemento vento Mas vamos lá, vamos lá, dá pra dar uma brincada, principalmente porque o elemento vento tá gritando o dragão, olha que maneiro Mas eu não sei o que esperar do próximo dragão Vamos tentar dar uma olhada no dragão, vamos tentar ver o que pode sair E vocês chutem aí embaixo, eu espero que vocês chutem Eu espero, conto com vocês, pra dar aquela força Vamos tentar desvendar o mistério dos elementos dele E fechar esse passo daqui que eu quero pegar aqueles dois últimos ovos Vamos ver o que que vem aqui no Orbis Titan Nada muito importante não Tá, não foi bom, mas com certeza não Quer dizer, não foi ruim, mas com certeza não foi bom Também vou andar nesse evento aqui Na real, não sei se eu deixo pra andar agora ou ando na live Live 76, quiser colar, muito bem-vindos E é isso Aqui poderia me dar 50 jogos, não podia não? Duas S50, eu tava feliz demais, demais, demais Mas vamos dar uma olhada no dragão Tem o PNG, a página carnaval de dragões soltou pra gente Ela soltou em um monte de idioma Então, se você tiver algum amigo gringo por aí, manda pra ele Se for de Portugal, não precisa mandar Só manda o original, porque a gente meio que divide o idioma Então, vamos lá Dragão Sonolento Nobre Esse aqui é o Dragão Sonolento Nobre É... Algumas coisas já chamam a atenção, né? Obviamente, ele é parecidíssimo Parecidíssimo com o Tufão Nobre Parecidíssimo É... Da família dos dragões de vento Não tem como negar, tá ligado? Todo dragão de vento do Dragon City tem essa mesma... Esse mesmo trejeito, sabe? É... Pô, não tem como, mano Sabe que o dragão de vento, justamente pelo trejeito dele Olha isso Ó, essa cauda Ó A cauda... Cara, a cauda revela muito A cauda revela muito do dragão, tá ligado? Muito, muito, muito Os dragões de vento são dragões facilmente reconhecíveis Então, facilmente a gente sabe qual é o elemento do dragão E diga-se de passagem O dragão que mais é inspirado nesse dragão Quer dizer, que mais inspirou aquele dragão É a própria Typhon A Tufão Nobre Você pode ver que as duas são parecidíssimas Parecidíssimas Cara, na moral É a Tufão com a skin nova, pô É a Tufão com a skin nova Tá bonito Não dá pra negar que tá bonito Com certeza tá bonito É... Ele não tá com um aparador de sonhos É um caçador de sonhos Alguma coisa assim É um... A coisa que os indígenas usavam pra colocar em cima das camas Pra afastar... Afastar os maus sonhos Ou os pesadelos das pessoas Legal Gosto, gosto dessa simbologia Gosto desse significado do dragão Gostei da coroa que ele tem na cabeça também Não sei se é a coroa, se são os chifres Ou se é a cabeça dele Mas... Tá bonito Tá bonito A máscara também Ele não tem boca, pelo que parece Eu, na real, espero que ele não tenha boca Porque se isso daqui um pouco mais azul Claro E o azul escuro A boca dele vai ser esquisitíssima Mas eu acho que ele não tem boca Eu acho que ele foi feito sem bocas E é isso E eu acho que tem a forma bebê A forma bebê dele é horrível de feio É... Na real é a boca Gente do céu É a boca É a boca É a boca A parte clara é uma parte da boca A parte escura é outra Meu Deus É a boca Cara, que coisa feia Meu Jesus Não, claro Bebê, ele tá bonitinho Mas adulto Tu pensar que isso daqui vai se abrir É bizonho É bizonho Bizonho É... Olhos grandes Bem grandes Diga-se de passagem Olhos bem grandes O Kata O aparador de sonho Tá junto com ele Assim como cajado Dá pra notar facilmente Que ele é um dragão de... De... Com elemento... É... Vento, tá ligado Vai ter o elemento sonho Até porque é sonolento Não tem como ter sonolento sem sonho E eu gostei da roupinha dele Eu gostei do design Ué, dragão de vento É Parece muito os outros Parece Mas é bonito É bonito É bonito É, agora vamos esperar Como é que vai ser os elementos dele Eu não sei se o sonho vai ser primário Eu não sei como vai ser os outros Olhando assim Eu consigo pensar em três elementos Vento, sonho e lendário Vento, sonho e lendário Porém O que torna ruim Essa... Essa tríplice de elementos Até o momento É que não vai ter muito Arena pra ele, né Ele vai participar da Arena lendária Vai participar da Arena de Vento E só Duas arenas apenas O bom é que ele entra em várias Arena 2 Mais um negócio Toda Arena 2 Que tiver dificuldade Ele entra pra poder dar uma força O último elemento eu não sei Talvez seja luz Elétrico Luz e elétrico Tá ali naquele... Naquele pique, sabe Luz e elétrico 1 Cara, luz por conta do negócio Na cabeça dele pode ser sim Luz, luz, luz Olha só Seria sonho Lendário Vento E luz Ou elétrico Eu não acho que ficaria ruim Com certeza eu não acho que ficaria ruim Mas diz aí embaixo O que você achou do dragão O que você achou bonito Que alimento você acha que ele vai ter E tudo mais Eu tô esperançoso Pra que vocês tenham Pelo menos umas ideias maneiras E falando em ideia maneira Quem não tem uma ideia maneira aqui Ai meu garoto Meu garoto Ih essa meta aqui vai ser difícil de matar O cara usou a cérebro O cara usou 100% do cérebro 100% do QI Vou mostrar pra vocês O que acontece quando o Redenção tem runa Que a maioria dos Redenção com runa É esse caso Amoldiçoada por favor Let's survive Pô, bem que podia matar né Se mata os de trás já era É isso Vai ser um dragão bem chato Ela vai voltar à vida Bastante vezes E vamos ver como é que a gente se joga contra Vem Não precisa de muito Suave morreu Eu vou matar esse dragão daqui Infelizmente ele vai trazer a amoldiçoada de volta Ih, vai continuar vivo É isso Perfeito É aquilo né Quando ele morre Mais de uma vez Ele não vai curar o próximo Sim, ele só usa uma vez o poderzinho dele Ok Tá Então vamos pra você Airblast Suave Hexagonia Daninho ou Medíocre Suave É isso Agora vem você e volta Você volta pra colocar Perfeito Mato você Você revive outra Redenção É por isso que se coloca uma Redenção só Se você colocar outra Redenção Isso pode acontecer Você reviveu o dragão errado Tá ligado Não se coloca a 2 Redenção Não se coloca a 2 Redenção Ok A tentativa dele foi boa Foi um plano bem interessante Mas a execução foi bem ruim Bem ruim Ok Renalmeida É Você deu azar De bater de frente comigo Renalmeida Perfeito Tá Vou tirar o escudo Vou só tirar o escudo Depois vou aplicar O Qual o nome do meu ataque? Eu não lembro Last Breath Último suspiro Ok Orgulhoso já toma Ali é distraído Cara Me deu um pouquinho de vida Tá me dando muito dano Matou? Cara Não matou Porque ele não quis Tá Não matou Porque ele não quis Amaldiçoada entra em campo Me dá aqui essa agonia Eu não sei porque Amaldiçoada tá usando Letfeng Ah é Porque tá com Burst Ela tá usando o primeiro Por conta do Burst Ok Nada com nada Desculpa Orgulhoso Mas Giltomioka Não é o meu favorito De Demon Slayer Ih Perfeito Vap É isso É isso É isso Não teve pra onde ir A última Agora A última A última Não vou batalhar muito Porque eu não batalhar Na 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 live Ah pulei um karma Que droga Quero batalhar na live E quero guardar Uma batalha da arena 2 Que eu vou tentar Não sair da arena 2 Quando eu chegar no máximo Eu vou começar a perder Pra ficar nesse Loop De vai e volta Porque realmente Realmente A arena 2 Tá muito boa No último dia Eu saio da arena 2 Pô bem que eu podia ter usado A Tixi Mas tudo bem No último dia Eu saio da arena 2 E Pra galera que se pergunta Qual Ah qual runa eu coloco No meu tempo corrompido Cara O mais recomendado Assim Que eu Que eu vejo É dano Dano e fênix Fênix pra ela não morrer E dano pra Ela voltar a vida É tipo isso Perfeito Olha só A carminha Tancando Ai minha carminha Rapaziada que veio Jogando com a carminha Não ache Que porque ela Tô jogando com ela Ela tá tancando Que ela tanca mais Que os outros Não Nunca foi dito isso Só que Ela é um dragão bom Tá ligado É um dragão bom É epifania É epifania Não sei se é não O nome do ataque Nesse bicho Mardali É isso É agora família O meu fio foi pro saco E eu vou ficando por aqui também Beijo vocês mais tarde Espero que vocês tenham um ótimo dia E daqui a pouco eu falo Sobre o dragão de Elk 10 Que foi decepcionante Fui Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti